Mais Rádio, mais Música, mais Informação, Rádio Mira, a Rádio dos Grandes Inventos. São agora 21 horas em Portugal Continental. Hora de Baio, programa quindesnal apresentado por Bruno Joel Carninho. Quintas-feiras, às 21 horas, Hora de Baio, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896, em Rádio Mira, em todo lugar, www.radiomira.pt Fresh Música, Escola de Artes e Instrumentos Musicais. Aprenda o seu instrumento favorito, dança e teatro, na sua Escola de Artes em Porto Mar. Atreve-te para experimentar. Primeira aula de experiência é gratuita. Contacte-nos pelo 231-452-897 ou pelo 91-725-1888. E-mail freshmusica.gmail.com Fresh Música, Atreve-te. Airson, audiovisuais, em Alteiro, Tentugão. Mais de 20 anos de experiência no setor dos eventos. Aluguei equipamentos de som, iluminação, LED wall e vídeo profissional. Trabalhamos com eventos gigantescos, festas de municípios que esvieram, eventos desportivos, fanzones, entre outros. Contacte-nos no www.830222.gmail.geral.gmail.com Airson, criamos soluções de projetos no futuro. Sounds from Hell, em Amoreira da Gandã. Gravação em estúdio e exteriores. Edição e masterização. Aluguei de backline. Reparações em instrumentos musicais. Com os contactos 986-93-005 e e-mail soundsfromhealthbusiness.gmail.com Sounds from Hell. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. Ora, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Hora de Baile, aqui na Rádio Mira. E hoje temos uma banda aqui de bem de perto. Uma grande banda que se chama Banda Magma. Eu vou, desde já, apresentar todos os elementos da banda. Começando aqui pelo meu lado esquerdo. Pela Zita, boa noite. Boa noite, olá. Tudo bem? Tudo, obrigada. A Zita é uma das vocalistas da Banda Magma. Temos a Diana. Olá, boa noite, Diana. Olá, boa noite. Então temos o homem que domina as baquetas, tambores e afins. O Araújo. Boa noite. Tudo bem? Outra vocalista, o vocalista masculino. Temos o Filipe. Boa noite, Filipe. Boa noite. E o homem das teclas. Tem aqui um teclado. É pá, isto até assusta porque o teclado é mesmo grande. O Mike. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tem aqui um teclado. Ora bem, queria falar aqui primeiro com o Araújo. Araújo, podes-nos falar um bocadinho da Banda Magma? Como é que tudo começou? Fala um bocadinho. Bom, isto foi um projeto que começou há cerca de 12 anos. Que foi o Paulo e a Juliana, que são os donos da empresa, que começaram com uma coisinha muito pequenina. E entretanto, ao longo dos tempos, foram desenvolvendo, foram investindo, foram batalhando para que o projeto crescesse. E bom, chegámos aos dias de hoje. E é uma banda de referência neste mercado com uma dimensão bastante considerável. Claro que sim, mas tu, antes de entrares para a Banda Magma, já conhecias a banda, obviamente. Acompanhaste-te há alguns anos da banda. Sim. Eu, curiosamente, entrei há cerca de 6 anos na banda. E a partir dessa altura foi uma mudança de paradigma. Não quer dizer que seja coincidente com a minha entrada, mas foi a partir dessa data que houve um grande investimento, a estrutura cresceu bastante e tem-se feito um trabalho bastante positivo nessa área. Sem dúvida. A Banda Magma, neste momento, é uma das bandas de referência referência na zona centro e até no país. Tu, com certeza, que viste esta mudança, que tu já falaste, a banda mudou muito e hoje tem um tipo de espetáculo diferente daquilo que tinha antigamente. Os tempos também mudaram, não é? Sim, claro. O Banda Magma, para além de ser banda de baila, é uma banda também de espetáculo. De espetáculo, sim. Não é isso? Sentes isso? Pronto. Isso é um investimento em mão de obra, digamos assim, não é? E é um investimento também em material. Portanto, houve um... Para as pessoas perceberem, investiu-se num caminhão palco novo, investiu-se em material, o videoled, os robôs, toda essa estrutura cresceu e, como é óbvio, a banda também teve que crescer para não ser só o material. Claro. E então, a partir daí, começou-se a criar o tal espetáculo também, que é a música associada à dança, associada também a um espetáculo cénico, uma coisa mais trabalhada. E isso foi feito gradualmente ao longo dos anos e pronto, e neste momento temos um espetáculo completamente distinto daquilo que era, se calhar, há 4 ou 5 anos. E eu diria mesmo, não sei se concordas, distinto da maior parte dos bandos, das bandas da nossa zona. Fala aqui da zona centro, Coimbra, Aveiro, não é? Sim, sim, sim. Eu penso que esta, digamos, esta nova forma de trabalhar no baile veio um pouco também de algumas bandas do norte, não é? Em que se investia, para além da qualidade musical, que é preciso ter uma banda desta amplitude, no visual. e penso que as bandas aqui na zona centro nunca investiram muito nesse aspecto, concordas? Concordo também. Era mais musicalmente muito boas, mas depois faltava aquela parte do espetáculo. E vocês vêm trazer isso. Aliás, curiosamente, quando foi essa passagem da banda para o espetáculo, muitas pessoas perguntavam de onde é que nós éramos e a primeira indicação era norte. As pessoas pensavam ah, não, vocês são do centro, precisávamos que eram do norte, porque normalmente criou-se, portanto, as bandas do norte é que criaram primeiramente este tipo de espetáculo. Talvez, por estarem mais perto de Espanha, não sei muito bem explicar o porquê, mas pronto, porque em Espanha este tipo de espetáculo já existe, se calhar há mais tempo eles têm uma tradição do baile, digamos assim, é mais afincada. Eles vivem muito este mercado e nós também vivemos, se calhar há 10 anos éramos mais, vivia-se mais este mercado, especialmente em salões, havia o chamado mercado de inverno, que depois acabou por desaparecer, mas, entretanto, pronto, contornou-se as coisas e ficamos muito felizes por ser uma banda de referência da Zona Centro. Claro que sim, e o que é difícil, às vezes, nem é tocar bem, porque bons músicos, felizmente, nas bandas de baile, há muitos. O que é difícil é conciliar o tocar bem, depois com um espetáculo fabuloso e vocês, de facto, nesse nível estão um passo à frente de muitas bandas. Sem mais demoras, o que eu vos ia pedir, e agora para o pessoal que nos estava a ver em casa, eu já agora pedia a quem nos está a ver e ouvir pelo Facebook, deixem já os vossos comentários, aqui à banda, aqui o pessoal, vocês com certeza conhecem, deixem comentários, porque daqui a bocadinho aqui o nosso amigo Jorge Jesus vai ler os comentários. Nós estamos a ver, então, um espetáculo vosso, que é uma coisa cénica brutal, porque, para além da qualidade musical, como eu vos estava a dizer, o que se nota no espetáculo da Banda Magma é que nós parece que estamos a ver ali um cinema, uma mistura de cinema com circo, no bom sentido, em que tudo acontece ali em palco, uma dinâmica brutal. Isto é difícil? É difícil de preparar um espetáculo destes? Olha, é muito, não querendo ser presunçoso, não é? mas é extremamente difícil porque, até porque as pessoas, muitas delas, não fazem ideia do que é que está por trás. Pronto, a estrutura, neste momento, do Magma, são três camiões, só para as pessoas perceberem. Portanto, alguém tem que os conduzir, alguém tem que tirar o material de lá para montar, depois, alguém tem que operar este cinema, como tu disseste, e depois há todos os músicos, os ensaios, as coreografias, também do Corpo Dança, a tal, o tal aspecto circense que tu falaste, no bom sentido, Claro que sim, é uma arte como outra qualquer. Também é preciso coordenar e, portanto, muitas das vezes, o que se faz é preparar um espetáculo de um ano para o outro, tal e qual como se programa um carnaval ou outras festividades. Sim, antigamente as bandas da vossa dimensão até paravam de tocar no inverno, porque às vezes nem compensa, não é? Para preparares o espetáculo, porque depois, para chegar ao verão com um espetáculo deste, isto tem que ser muito bem ensaiado a todos os níveis, musicais, cénicos, a nível técnico, não é fácil preparar uma estrutura destas. E eu agora ia vos pedir, então, para tocar a primeira música da noite, pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos lá ver se a gente não se engane. Banda Magma, convosco. Amém. 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 Adorei esta primeira música As meninas cantam Lindamente Obrigada O Felipe, espetacular A secção rítmica, top E o Mike O Mike afinal valia a câmera Afinal o Mike tem ali uma câmera para ele Eu já vi porquê, porque o homem toca E isso é uma coisa interessante Porque às vezes as pessoas têm A ideia que Essas grandes bandas e tudo Os teclistas às vezes É tudo gravado Está aqui a prova que o homem toca E toca a série E agora vamos lá para casa Jorge, diz-me O pessoal aí em casa Está a partilhar Está a comentar Diz-me coisas Boa noite Bruno, boa noite a toda a banda E agora Microfones abertos Sejam bem-vindos à Rádio Mira Espero que não seja A última vez E também gostei muito Do vosso vídeo Parabéns pelo vosso trabalho Lá para casa Boa noite, boa tarde ou bom dia Conforme o local onde se encontrem O importante mesmo É que estão na nossa companhia Na companhia da Rádio Mira Em mais uma emissão do programa Hora de Baile Portanto Ainda há espaço para dançar Mas Nunca se sabe Não é? Boa noite então lá para casa Para quem nos está a seguir O Rui Costa E o Facebook Começam já a fazer as suas materiais Rui Costa Almeida Não sei de onde é que nos está a ouvir Se ele assim o entender Poderá dizer-nos Que nós gostamos sempre de saber De onde é que os nossos ouvintes Nos estão neste caso A ouvir e a ver Diz Carrega Banda Magma Cláudio Cantora Cláudio Cantora Boa noite também Diz Olá Muito boa noite Armando Sousa Grande Banda Magma Já os ouvi aqui em Leiria Portanto O Armando Sousa Está-nos a ouvir E a ver Desde Leiria Um abraço para Leiria Que é uma bonita cidade Não é Jorge? Se tu o dizes Quem sou eu para te desmentir Já fui muito feliz em Leiria Pronto Eu já não posso dizer o mesmo Mas também nunca fui infeliz lá Não Adiante Armando Sousa Portanto O José Pedro Ferreira Diz top A Sheila Pereira Diz Dalha Não sei em quem Mas pronto O Josu Josu Rocha Envia um abraço Para a maltinha O José Pedro Ferreira Diz Espetáculos Espetáculos É um espetáculo Carlos Simões Um grande abraço Aqui de Deixa eu ver Se eu ainda consigo apanhar Um grande abraço Aqui de Vila de Matos Em Coimbra Epá É meuzinho Então Agora em Rios Frios Portanto É freguesia de Vila de Matos E segue-se o João Paulo Coelho Diz que A Zara Manda beijinhos A mamã Eu peço desculpa Mas o Facebook Está-me sempre Não é o Facebook São as pessoas lá em casa A escrever Mas continuem a escrever Eu gosto destes desafios O Rui Costa Almeida Diz que Está-nos a ouvir Em Mangualda Distrito de Viseu Um grande abraço Também para Mangualda Vera Silva Saudades de vos ver Já agora Vão ter a oportunidade De vos ver Já vão falar nisso Já vão falar nisso Portanto Fico por aí Porque já vai saber Onde Ou não É que pode Ir ver A Banda Magna José Pereira Diz Espetáculos Já para o ano Portanto Isto é uma exigência Portanto Preparem-se E a Cátia Quitério Diz que Sou a vossa fã Número 1 Continuem a mandar Para aí os vossos comentários Se possível Digam-nos Onde estão A ouvir Que nós Não digam Que é no computador Ou no telefone Ou na televisão Digam De que localidade É que nos estão a ouvir Bruno Boa continuação Muito bom Muito bom E vocês Continuem A comentar Porque daqui a bocadinho Voltamos aqui Com o nosso amigo Jorge Aos comentários No Facebook Eu estava-te a ouvir E a pensar A Banda Magna Neste momento Toca por todo o país Não é? Sim E a prova Neste momento E em Espanha também E em Espanha também É verdade? É verdade E a prova é esta Está aqui pessoal De Leiria Está pessoal De várias localidades Não é só aqui De Aveiro E de Coimbra Portanto A Banda Magna Já está espalhada Pelo país inteiro E Espanha também Como está a dizer aqui O Araújo E muito bem Eu sei que vocês vão ter Uma atuação Aqui pertinho Muito breve Se tudo correr Se tudo correr bem Se tudo correr bem Fala-me sobre isso Dia 4 Estamos na Praia de Mira Na festa E é a nossa atuação Mais próxima E pronto Estamos com bastante Expectativa Porque Estamos parados Já há algum tempo E Temos nos preparado Também bastante Para este Para este desafio E novidades O que é que vai haver Por lá O que é que vocês têm preparado Olha Nós estamos Estamos a preparar já A próxima tour De 2022 Na Praia de Mira Ainda não vai Aparecer tudo Mas já vai aparecer Alguma Algumas coisas novas Temos ensaiado Temos ensaiado com regularidade Para preparar Aquilo que vai ser A nossa tour de 2022 Com o nome De Golden Age Tour Que era aquela Que nós já íamos fazer Mas entretanto Aproveitámos A paragem Para criar Coisas novas Exatamente Ir evoluindo Exato Agora vamos falar aqui Com as meninas Isto porquê? Porque eu estive a ver Alguns vídeos Eu já vos vi ao vivo Uma vez Mas já foi há uns anos Mas estive a ver Os vossos vídeos No Youtube Epá E aquilo Para já é um espetáculo E depois Muito movimento em palco Como é que vocês Vocalistas Diana Como é que tu aguentas Estar ali uma noite inteira É que tu Para além de cantar E assim dizer também Para além de cantar Faz as coreografias Como fazem as bailarinas Porque a banda Magma Tem várias bailarinas E agora acho que também Bailarinos Não é? Sim Como é que é? Vocês aguentarem Aquela pedalada toda Cantar E ainda por cima dançar É preciso ter Alguma experiência Também Se calhar agora vai gostar Um bocadinho Porque estivemos parados Mas Sim Sim Mas requer realmente Um ginásiozinho Em casa Também Ajuda Controlar a respiração Com a dança Com o canto Portanto Tudo isso está Interligado Mas sim Mas sim A prática Digamos que Ajuda bastante Nesta etapa Claro que sim E quantos quilos É que vocês perdem Por espetáculo? No verão Eu fico mesmo Muito, muito magra Porque é sempre De um lado para o outro Portanto Muito poucas horas De sono também E tudo junto Andar sempre De um lado para o outro Do país Acaba por fazer Emagrecer um bocadinho Eu falo por mim Da minha experiência E assim funciona Então hesita Vocês durante a noite Obviamente Cada música Tem o seu cenário Não é? Uma banda de baile E neste caso Também de espetáculo Tem dessas coisas Vocês trocam Muitas vezes De roupa Durante a noite Obviamente Quem a prepara Essa parte Essa parte Daquilo que vocês vão vestir E em que momento É assim Normalmente Há uma pessoa Responsável Pela parte Do estuário Mas Por acaso Neste momento Acabamos por ser Mesmo nós Com a patroa Com a Juliana Beijinho E o patrão também Um abraço E o patrão também Porque Uma coisa que nós Nós achamos muito importante É estarmos confortáveis E estarmos À vontade Ou seja Preferimos Falar entre todas Olha Estás confortável Com esta roupa É muito destapada Não é? Gostas de te ver Ou seja Há ali todo Um diálogo Entre toda a gente A ver se concordam Se não concordam Porque realmente Trocamos de roupa Bastantes vezes Posso dizer Que temos Uma roupa Por cada medley Praticamente Tem que haver Tem que haver ali Um jogo de cintura Para trocar de roupa Num minuto Dois minutos Ajuda-me E uma assistente Também Muitas vezes Exatamente Muitas vezes Até as próprias bailarinas Enquanto os rapazes Estão a cantar Nós temos Meia música Porque nos medley's Nunca tocamos as músicas Inteiras É sempre Uma parte De uma música E Mas lá está É aquela questão Da experiência Como a Diana Acabou de falar É aquele jogo Do in-ear Ter um in-ear Num sítio prático Para podermos trocar Roupa à vontade E não ter que estar A tirar constantemente O pocket Do ginês Sim, claro Termos a roupa Toda organizadinha Já por ordem Para poupar tempo E os ensaios Como é que é? Vocês ensaiam Juntamente com Ou seja As bailarinas Ensaiam juntamente Com a banda Ou fazem o ensaio À parte E depois juntam Tudo no fim Sim Nós normalmente Temos os ensaios Musicais E à parte Os ensaios De coreografias Normalmente Há os ensaios De coreografias Só dos bailarinos E de certa forma Quando já estiverem A coisa já estiver Mais ou menos montada Os vocalistas Têm o ensaio Com os bailarinos Entretanto Por exemplo Neste caso Nós temos tido Alguns ensaios Gerais Até porque Há o facto De termos que marcar Posições em palco Não haver cruzamentos Etc Foi o que o Araújo Estive a falar há pouco Há toda uma As pessoas veem aquilo E pensam que Epá Que giro Isto pode Parecer fácil Mas não Há mesmo ali Todo um Projeto Todo um plano Para não descruzarmos Não irmos uns Contra os outros Não falarmos Uns por cima Dos outros Logo tem que existir Mesmo Esses ensaios Gerais Com toda a gente E muito trabalho De casa E muito trabalho De casa É meio caminho andado Isso é fundamental É meio caminho andado Fundamental Ir para o ensaio Com a coisa mal estudada Epá Mais vale não ir E ficar em casa Porque o ensaio É feito em casa Depois é só juntar tudo Precisamente Sim Mas eu ainda sou do tempo Em que às vezes As pessoas vinham para Para o ensaio Tirar as músicas Isso é a pior coisa Que me podem fazer Sim Porque o tempo Acaba por não render E as pessoas Estás a atrapalhar O trabalho Das outras pessoas Exatamente É mais por aí E depois no dia seguinte Trabalhar Portanto Também temos que descansar Então É pá Pronto Uma coisa que eu acho Porque também posso Dar a minha opinião A Banda Magma Isto é tudo Feito ao pormenor Porque às vezes É o que a Zita Estava a dizer E é verdade As pessoas estão cá Embaixo A ver o espetáculo E pensam É pá Eu também quero Também quero cantar Num grupo Ou quero ser bailarina E não sabem O trabalho que isto dá Porque as pessoas Pensam que isto é fácil E depois às vezes Vêm pedir borlas E se escondem E não sei o que Não é Porque pensam Que isto é É só diversão É só diversão Mas isto não Isto é muito Muito trabalho mesmo Acreditem É muito trabalho Ó Filipe E tu no meio Destas mulheres todas Estas mulheres todas Tu se enrascas Elas dão-te muito Na cabeça Vocês têm dois vocalistas Ou é um? Sim Temos dois Três Três? Temos três Sim Nunca vi um aqui todos O Bruno que toca e canta Sim Por isso somos três Mais duas Cinco Mas tu és o vocalista Eu e o Diogo Um abraço para o Diogo Um abraço Sim Somos assim mais Só cantamos Então somos mais Só que menos Mas sim A gente lida Bem uns com os outros Também participas Nas coreografias Obviamente Sim Como é que é O teu trabalho Gostas desse tipo Não sei se vieste Outra banda Que já faziam isso Ou não Mais ou menos Não era tanto Não havia bailarinos Era mais Era uma coisa mais Uma banda normal Digamos Sim Pronto Sim Nós também dançamos Dançamos todos Tanto vocalistas Como bailarinos Mas eu gosto Eu Claro Nós estamos ali Nós gostamos todos De cantar A dançar Sim Não é fácil Estar a cantar E a dançar É das coisas mais difíceis Com certeza Ok pessoal Vamos a mais uma música É pá A primeira foi espetacular Portanto a segunda Vai ser ainda melhor E eu vou estar aqui A curtir Bom Ok They say Oh my God I see the way you shine Take your M.I.D. And place them both in mine You know you stopped my death When I was passing by Now I'm back to see you dance Just one more time Oh I see you See you See you Every time Down my eye Like your sign Oh you make me Make me Make me wanna cry Do you dance To see we dance Just one more time So I say Dance for me Dance for me Dance me Oh Never seen anybody Do the things You do before They say Move for me Move for me Move me Hey When you're done I'll make you Do it all again Oh I see you See you See you Every time Move for me Move for me Move for me Move for me Hey When you're done I'll make you Do it all again So I say Dance for me Dance for me Dance me Oh Never seen anybody Do the things You do before They say Move for me Move for me Move me Hey When you're done I'll make you Do it all again Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ela era da barreira de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom Mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante Cheia do esquema Um moleque apaixonado E ela toda plena Ele queria um amor E ela só tinha pena Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá no pé da areia Outro chama de sereia Menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta A parte pior do programa É quando a banda acaba Estava aqui mais de duas horas Espetacular Vocês têm uma segurança Nas vozes Brutal Obrigada São bem pagas Jorge Vamos outra vez Ouvir O que tu tens para dizer Sobre os comentários Do pessoal Ali no Facebook Vamos lá ver Com certeza Então com muito gosto Que o faço Embora haja por aqui Já uns trocadilhos Sim Mas já lá chegaremos Portanto A Vera Silva Diz que também Tenho saudades Da minha amiga Mónia Borges Boa noite para a Vera Também O José Pedro Ferreira Portanto Quando estavam há pouquinho A falar na festa Da Praia de Mira Ele diz que A festa foi adiada Portanto Eu não sei Se ele se está a referir Exatamente A festa Que se realiza Já na primeira semana Salvo erro Do mês de dezembro Na Praia de Mira Agora O que eu tenho conhecimento É que O que foi Realmente Não foi adiado Foi anulado Foi a passagem Da ano Na Praia de Mira Isso sim Saiu há poucos minutos O comunicado Do município Portanto Não vale a pena Falar em tristeza Temos pena também Não mas é que Portanto Isto é no seguimento Das mensagens Que vêm a seguir Quanto à festa da praia Não sei Sinceramente não sei Há de ver Anei de Carnim Conheces Conheço o nome Sim Carnim diz-me alguma coisa Sim senhora Realmente Boa noite para a mana Para a mana do Carnim Penso que seja a mana Não é? É a minha mana Exatamente Envia Diz Grande Araújo E envia também Beijinhos O Nuno Varela Diz-me envia as boas noites Aqui dos Açores Na Ilha Terceira Já foram os Açores Vocês? Não Uma boa oportunidade Olha aqui o Nuno Varela E sozinhos já foram? Já A Ilha Terceira A Ilha Terceira já foram? Já Eu já fui a Ilha Terceira Três vezes As paisagens são Qualquer coisa Extraordinário Adoro Adoro Muito bonito Eu ficava lá nos Açores Ficava assim lá perdido Dormia em qualquer lado Boa noite para os Açores Que deve ser hora de jantar Não é? 20 e 34 E a Madeira também É igualmente bonita É sim senhora Mas não é hora de jantar Já passou na Madeira José Pedro Ferreira Diz que Festa Praia de Mira Adiada para o ano Isso é o que ele diz? Não sei Portanto não tenho fonte Fico digna Que possa Confirmar ou não Passagem de ano sim Festa da Praia Nossa Senhora da Conceição Mais propriamente Está lá Está lá comunicado Última hora Ó amigo José Pedro Ferreira Sossegue-nos aqui um pouquinho E diga-se no comunicado É a Festa da Praia Nossa Senhora da Conceição Ou se é o Réveillon Exato O Tom O Tom Ramos Show Meu amigo Boa noite para o Tom também Não sei onde é que ele está Show O Brasil Brasil Beleza Entretanto Show de bola As mensagens que eu estava a dizer O Nuno José Isso que é uma vergonha Pergunta qual foi a razão Tristeza A razão não sei também A Joana Rebelo Bom, já são respostas entre eles Portanto Ah é Aqui já dizem que a Comissão de Festas da Praia de Mira só teve muito bom senso Portanto isto Eu não posso confirmar isto Se alguém me quiser confirmar da praia Estarei cá Não percebem Portanto estamos aqui com a banda Magna Magma Vamos falar sobre ela E estes comentários Portanto estão lá escritos Não vejo que sejam Assim muito Importantes para aquilo que estamos a falar aqui Isabel Isabel Maria Jesus Está aqui a marcar o encontro Adoro Bruno Carni Amanhã nos chafariz Portanto Ah sim, vou tocar amanhã aos chafariz Vou É verdade O chafariz Agora que és O chafariz é um barzinho Anda Anda Eu mando a fatura para casa Posso Posso O chafariz é um bar ali em São Martinho Em São Martinho do Bispo Portanto quem quiser aparecer Ver aqui a minha pessoa A tocar-me as músicas Faça a favor E dá para comer também Beber Para comer é no sábado Vou estar no Solar do Bacalhau em Coimbra Na sexta-feira não se come então E vão ouvir aqui o Bruno Carni A cantar mais músicas E a tocar Vá, apareçam lá Com certeza Eu se puder vou lá Está bem Se puder O Tom Ramos diz que quer mais música também O João Ramadas Quem não conhece o João Ramadas? De Mira De Mira A Praia de Mira Beijinho para ele João Ramadas Envia as boas noites para a Rádio Mira Envia também um grande abraço Para a Banda Magna Estou dados que eu tenho Tuas Mónica Quem é a Mónica? Eu só cá tenho a Zita E a Tiara E Mónica Está bem Deve ser do frio Deve ser E ainda Ainda a Joana Rebelo Diz com o José Ok A latada deve ser dentro de uma lata Ok Ora Isto está a fugir Tem de vir Aqui para as festas D'Angra Em Junho As famosas São Joaninas Estão convite à banda Brutal Estão convite à banda Eu ia já Eu ia até ia nadar Espetacular Ora A Joana Rebelo Diz que E obrigado Joana Por este esclarecimento Diz Sou da Praia de Mira E sim Os festejos foram cancelados Portanto Infelizmente Mas se não forem Dia 4 Lá estaremos A banda Magma Lá estará Para um grande espetáculo Se for adiado Há de ser adiado Para outra altura E a banda Magma Lá estará E fará um Exato Portanto Isto é a Joana Rebelo Que é da Praia de Mira Portanto Deve estar Em cima do acontecimento Obrigado Obrigado Joana Por esta informação Era o que nós Não queríamos ouvir Mas paciência O Nuno Não é Nuno José Nada O Ruben Mara Que diz Meus lindos Deve ser com vocês Beijinho Beijinho Ruben O Nuno José Grande Magma Bota para cima O Nuno Varela Diz Eu sou da freguesia Da Lamarosa Conselho de Coimbra Mas estou aqui nos Açores Dia 3º Há 10 anos Muito bem Um grande abraço Para os portugueses Portugueses do continente Os portugueses do continente Essa foi boa Era outra coisa Que ia sair Mas pronto Já não estás por dor Eu escrevi bem Mónia Diz o João Ramadas Um grande abraço Sra. Ramadas Continua-se a falar Dos cancelamentos Comunicados Etc Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Jorge Muito obrigado Pela tua colaboração Nós gostamos sempre De ouvir a tua voz É aquela voz mesmo Da rádio Excelente Excelente Olha O último programa Puseram uma lacunha da voz Já não sou Jorge É a voz Esta é a voz Da voz Ok Esta é a voz Programa para a frente Ok Programa para a frente Música para a frente Exatamente Daqui a bocadinho já vamos ouvir Mais uma música Olha A Isabel Maria Jesus diz mesmo Eu quero é ouvir uma música Vai ouvir Mais daqui a bocadinho Vai ouvir com certeza A banda magma E já que te atrasaste Olha Ana Luísa Pereira diz Beijinhos Filipe Como sempre Único O Filipe E já agora Grande Filipe Para terminar este O Leandro Rocha Força banda magma E ao grande Paulo Tavares Cancelamentos Etc Põe qualquer um Em baixo Quando se está ansioso Pelo regresso Da nossa banda Barra grupo E o Nuno Varela Diz também já foi Locutor de rádio Ótimo Online Portanto Olha A Rádio Míria Tem as portas abertas Quando viés por cá Micros por aqui Não faltam Que o Carninho Trouxe o material todo E um já variou Eu quero ver O que é que me vai pagar Pois é Isso é um grande Quase que nos ia atrasando O programa desta vez Eu acho que foi o Mike O Mike Porque ele canta muito alto Estregou-me o microfone Ok pessoal Muito obrigado Muito obrigado Jorge Pela tua colaboração Araújo Queria-te fazer aqui Uma pergunta Uma coisa que Que eu tenho curiosidade Porque há bandas Que o fazem E eu gostaria de saber Se vocês também Fazem Esse tipo de alterações Quando vocês vão tocar Por exemplo Para o Norte Quem diz para o Norte Para o Sul Até para a Espanha Não é Vocês Têm alguns Médales especiais Alteram o reportório Para essas atuações Têm alguns Médales na gaveta Para esses sítios Sim Alteram consoante A zona do país Sim Há um diferencial Muito grande Entre o Norte E o Centro Em termos de gostos Isto falando em Portugal Completamente Talvez o Norte Queira uma música Mais de baile Digamos assim Gosta do espetáculo Mas também gosta de dançar O público do Centro É um pouco mais parado E gosta mais de ver Isto na generalidade Atenção Não quer dizer Que as pessoas Se enquadrem Todas neste estereótipo Exato Em Espanha A mudança É mais acentuada Mudamos de país E muda-se a tradição Também E contam músicas portuguesas Lá? Muito pouco Muito pouco Muito pouco Até porque eles não ouvem O que nós Aqui denominamos Do Pimba Sim Eles não ouvem Esse estilo de música Eles é É o cúmbia E é o outro Os merengues E os merengues Cúmbia e merengue É essencialmente isso E eles têm É algo Tem uma particularidade Que eu aprecio É que as bandas espanholas Só tocam E só cantam músicas em espanhol É muito rara Pode haver ali Uma música em inglês Que esteja mesmo a bater E eles Provavelmente A possam tocar Mas eles é espanhol Do início ao fim Mesmo Na parte final Em que as bandas Optam por uma música Às vezes mais roqueira Sim, sim Eles é rock espanhol também Então são muito nacionalistas No bom sentido E acho isso Bastante É bom Com certeza que é bom E pronto Respondendo à tua pergunta Vamos alterando Vamos alterando Tem sempre uns medelis na gaveta Não é? Sim Exatamente Vocês Quantas pessoas são em palco Neste momento? 15 É muita gente Pois é É muita gente Somos 28 pessoas ao todo 28 É pá A estrutura São 28 pessoas Vocês depois Quando vão jantar Antes do espetáculo Têm que ir a dois restaurantes Pronto Às vezes O restaurante fica Por nossa conta Tendo em conta A dimensão da banda Acaba por ser giro Porque pronto Entramos todos ao mesmo tempo É talvez A única altura Do espetáculo Em que nós nos encontramos todos Porque entretanto Cada um segue a sua rotina Claro Nós quando estamos a tocar Por exemplo Os caministas estão a dormir Há técnicos que descansam Há outros que estão em cima do palco E a hora do jantar É a hora em que todos nós nos reunimos 28 pessoas Vocês para além Para além do grupo Também é uma empresa Somos Penso Olha Ainda bem que me colocas Essa questão Aproveita Faz publicidade Exato Eu vou aproveitar Pronto Isto é uma empresa Que tem Neste ano Apostou Também Em criar Mais um grupo Houve aí algumas Digamos assim Alguns boatos Em termos de Fizemos uma publicidade Através da página O oficial do Magma Mas não Nós temos uma banda nova Que se vai chamar Magnética Que já tem membros Que já está a ensaiar Magnética Magnética Olha Jorge Temos que combinar então Que é uma banda magnética O início Coincide com o Magma Foi também A partir daí Faz parte então Do mesmo dono Faz parte do mesmo grupo Mas diz uma coisa É uma banda A nível de estrutura Da mesma dimensão Ou Pronto Aproveitando a tua deixa Para fazer publicidade O que é que se passa É o seguinte O Magma Vai investir Num novo caminhão palco Que já está pronto Isso já era Sovejamente falado Antes desta interrupção E ou seja Toda a estrutura Que estás aqui a ver Por exemplo Vai ser transferida Para esta nova banda Que é a Magnética Ou seja Já começa com uma estrutura Bastante considerável Bastante grande E o Magma Terá então Um material novo Para o novo Ou seja Ainda superior Quer dizer Vão ficar com um palco novo Se calhar ainda maior Maior ainda É bastante maior Vocês têm a noção Que qualquer dia Não cabem nos recintos Os palcos têm essa particularidade Não é preciso abrir tudo Mas compreendo aquilo Que tu estás a dizer E precisamente nesse sentido É que se cria também Mais um projeto Claro Sabemos de antemão Que À medida que crescemos Não somos tão versáteis Ou seja O nosso mercado Não é para todo o tipo De festas Festas maiores Envolve cachês mais altos Como é óbvio A estrutura é outra E portanto o preço Também tem que fazer juros À estrutura E o Magnética É uma estrutura Um pouco mais pequena Que era o Magma Há dois anos Sim E já tem estreia prevista? Ainda não Ok Mas com certeza No próximo verão Vamos ter aí Ah isso é garantido Já temos datas marcadas Já estão em cena Ok Isso é ótimo Olha Todas as bandas São bem-vindas Ao mundo da música E das bandas de baile Porque Isto não está fácil Mas também não vale a pena Falar nisso Mas o que é certo É que Costuma haver É muita dificuldade Em arranjar músicos Hoje em dia Cada vez mais As bandas têm dificuldade E nesta altura Nesta altura Ainda pior Porque muitos músicos Começaram a trabalhar Noutras coisas Por causa desta desgraça E são as bandas maiores Desculpa interromper São as bandas maiores Que neste momento Sentem a maior dificuldade Porque as bandas Que Ditas mais pequenas Não gosto muito Desta comutação Mas só para nos enterarmos Como os músicos Faziam isto já Como um hobby No fundo A paragem Não foi tão sentida Porque já tinham A sua vida Estava do outro lado Quem vivia mais Exclusivamente Deste mercado Sentiu mais dificuldade Teve que refazer A sua vida E agora Para reverter As bandas Têm dificuldade Em buscar novos músicos Sim Porque neste momento Já é um mundo Incerto Não é? Nós ainda Estamos a ver neste momento Hoje é uma coisa Amanhã já é outra Isto está sempre a mudar Mike Estás aí caladinho Agora bocadinho Dizeste É pá Quero falar Eu quero falar Preciso de estar cá para fora Tudo o que sinto Aproveita e diz Malagro ao pessoal Se tiveres alguma coisa A dizer deles Aproveita e diz Não pode Não pode No contrato No contrato Tu assinaste Exato No contrato Eu quero que eu cheguei Assim de calado Lá mesmo em termos de ensaios E em termos de Conselhos Eu não posso abrir a boca Seguro Não tens microfone Durante o espetáculo Não tens Não, não, não Graças a Deus Mas olha que ela Até tem uma voz Tem, tem Há homem Há homem Há homem Tu és tecnista O Nicos A banda Magma Só tem um Só trabalho Só tem um É pá Isto Eu sei porque Também sou tecnista Isto para nós É uma trabalheira Sim Eu acabo por dizer Que o tecnista É sempre o músico Mais sacrificado Da banda Porque vamos ver As coisas desta maneira O guitarrista Tem que tirar as músicas Da guitarra O baixista toca Aquilo que está De baixo na música O tecnista tem que fazer Tudo o resto Aquilo que os outros músicos Não conseguem fazer O tecnista tem que conseguir E a nível de trabalho De casa Isto é extremamente Exigente Pelo menos eu falo por mim E quem me conhece Sabe que eu trabalho Nisto Com 100% Dedicação E obviamente Que eu perco horas E horas Mas é isso Que as pessoas Às vezes Não sabem É horas E horas E horas Para tirar uma simples música Com 3 ou 4 acordes Não é só o tirar a música Porque É pá Não é tirar valor A ninguém Antes pelo contrário Mas um guitarrista De uma música qualquer Tenha 4 ou 5 acordes Se calhar nem tem solos É tirar aquilo Sim O tecnista não E consegue interiorizar a coisa Exatamente O tecnista não Tem que tirar Tem que tirar A parte do acompanhamento Os solos Os sons Têm que ficarem iguais E etc E etc E etc Portanto É uma panóplia de trabalho Que ninguém consegue imaginar Tu sem tecnista Consegues ver bem Do meu ponto de vista É muito difícil São muitas horas De dedicação Muitas horas Mas depois sabem Depois sabem Mas depois a recompensa É nós conseguirmos chegar A um ensaio Ou chegar a um concerto E as coisas fluírem E encaixarem Na imperfeição É para isso que nós Trabalhamos sempre Todo ano Nem em casa Obviamente O tecnista é sempre Aquele desgraçado Que estava esquecido atrás Desculpa a conotação Mas é mesmo O cristo da banda É o cristo da banda Mas pronto É muito trabalho Muito trabalho Com os tecnistas O mais está-se a fazer De vítima É verdade É verdade Eu acho que ele está A pedir aumento A aumento Exatamente A aumento Já os vi a começar por menos Depois falamos Ok pessoal Vamos já A terceira música Sim Estou ansioso Vamos lá Dê-lhe com força Amém. 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 Excelente. Top, 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 top. Araújo. Sou eu. És tu, eu sei que és tu. Tu és o maestro aqui da banda. A banda Magma com certeza toca vários estilos, obviamente. Nos bailes temos que tocar mesmo, não é? Sim, claro. Mas vocês, há algum estilo que vocês se identifiquem mais? O que é que vocês tocam mais música portuguesa, mais brasileirada, mais latino? Vocês têm alguma inclinação especial? Olha, nós tocamos tudo um pouco. Aquilo que nós tentamos fazer de ano para ano, não tanto o gosto pessoal, porque neste tipo de mercado não estamos aqui para o nosso gosto pessoal. É mais aquilo que ao longo dos anos vamos vendo que funciona mais e que funciona menos. Da última jogada que temos para o público é uma junção de temas de uma Golden Age. Uma Golden Age que nós criámos na nossa cabeça, claro, que é, imagina, um tema de Tina Turner. Toda a gente, há uma consonância a dizer assim, não, este tema pertence ao Golden Age. Ou Michael Jackson, pronto, pegar nesses artistas e compilá-los. Sejam eles portugueses, sejam eles estrangeiros, ou espanhóis, ou colombianos, americanos, de onde quer que sejam. Mas fazer essa mescla de artistas. Isso já na parte do espetáculo, não é? Sim. E agora diz-me, no parte de baile mesmo, por onde é que vocês vão? Mais pela música? Baile, mesmo aquele baile puro e duro. Mesmo baile. Pronto, nós fizemos precisamente no mesmo sentido. Fomos buscar hits do Pimba português. Fernando Corrêa Marques. Isso é ótimo. É muito bom. Os burritos e coisas que... Exatamente. O carocha, o carocha. Exato. Tal e qual, tal e qual. Quem quiser entrar... Exatamente. José Malhoa... Eu só o ouvir já me apetece dançar. Sim, sim. Eu também ponho a maquilhagem. Já ouvi dizer que tu, além de tocares bateria, também danças muito bem? Sim, é uma das minhas grandes paixões. É a dança de salão. Aliás, eu tenho um número só a dançar no espetáculo. É? É. É o sol do ar ou o ar. Exato. Sim, já ouvi dizer que ele ia deixar tocar bateria e ia passar para a frente do palco. Para a frente do palco. Porque vocês têm dois bailarinos. Sim. Tens bailarinos. Ou os três. Ou os três. Eu era o trunfo que eles acabaram de revelar. Ótimo, ótimo, ótimo. É bom ver que a banda tem evoluído e vai continuar a evoluir. Já está aí outra banda também que pertence ao mesmo grupo para começar também. E é assim, numa época difícil às vezes surgem as oportunidades. E a banda magma está a aproveitar essas oportunidades e está sempre, com certeza, a renovar. Olha, eu ia aproveitar este bocadinho para fazer uma coisa que eu agora há pouco me esqueci de fazer, que faço sempre, que é agradecer aos nossos patrocinadores. Há Air Song, porque sem eles não era possível este programa. Air Song, Psalms From Hell e há Fresh Música, que vocês tão bem conhecem também. É aqui de pertinho. Porque sem eles não era possível fazer este programa. Estamos quase a chegar ao fim, infelizmente. Eu ainda ia ouvir mais três ou quatro músicas, mas acho que já não, não é? Faço sempre. Faço sempre. Este é o segundo episódio. Este é o segundo programa. Pois o que eu faço é pedir uma mensagem a cada um de vocês, para terminar aqui o nosso programa. Vamos começar ali pelo mic. Diz qualquer coisa, lá para casa, ao pessoal que nos está a ouvir e ver, deixe aí uma mensagem para o pessoal e para os fãs da banda. Eu não gosto de dizer fãs para as pessoas que gostam. Os simpatizantes. Os simpatizantes. Os fãs, é assim uma coisa, parece que... Presunçosa. Os meus fãs. É isso e palavra artista. Eu não gosto. Não gosto da palavra artista. Vocês gostam? Não. Prefiro Araújo. Está bom, está ok. Ganhaste. Estive-te bem agora, sim, senhor. Mike, dizes-me. Para as pessoas que nos estão a seguir em casa e nem em qualquer canto do mundo, um bem-haja para todos. Muitos cumprimentos aqui da banda Magma. E para aqueles que nos acompanham constantemente nas redes sociais, espero eu que nos encontremos brevemente numa festa para si e que as condições mudem drasticamente porque nós queremos ir para a rua e tal e qual como vocês, a festa sem vocês não é nada. Portanto, da minha parte, é o meu maior desejo neste momento. É que o Mike fala pouco, mas fala pouco. Mas fala bonito. É assertivo. Fala pouco, mas bonito. É assertivo. É muito assertivo. Olha, antes de passarmos aqui ao Filipe, porque ainda temos um tempinho, vamos ao Jorge novamente, porque com certeza há muito pessoal a deixar comentários e queria que tu leasses aí mais, pelo menos mais dois ou três, está bem? Vamos ao Jorge, salve-seja. Manda. Português é tramado. Nuno José estava a pedir música, já teve, estão a pedir mais música. Não sei se tem, pelo menos depois para finalizar, não sei se tem mais um. Não, porque o Mike já me olha os desses. A gente paga um bocadito mais, não há problema. A gente paga um bocadito mais, não tem problema. O Bruno Carninho diz olá, não sei quem é este Bruno Carninho. Será, se calhar, deve ser meu filho, não? Ah, é possível. Ah, é, tem lá uma fotografia parecida contigo, tem sim, senhor. É parecido com o paizinho. Isabel Maria Jesus envia beijinhos para o outro Bruno, para o Bruno mais novo. A Caterina diz, Zita, quero ouvir esse vozeirão. Portanto, já ouviu, mas quero ouvir mais ainda. O Nuno Varela diz que vem cá em Abril. Portanto, seja bem-vindo, por cá ao continente. E diz que vem fazer uma visita à Rádio Mira, com certeza. Meu caro Nuno, as portas estão fechadas, mas a gente abre-as sempre. Sempre, sempre, sempre. Portanto, será bem-vindo. José Gaspar envia também um abraço à banda magna de Portela, Colomial, Cabeça Ruiva. E grande festa, grande festa. Quim Bino, Joaquim Silva, envia as boas noites à Rádio Mira e boa noite a todos no estúdio. O grande Joaquim Silva da X-Rádio, diretamente de Lessa do Balio, Matosinhos, no Porto. Grande abraço, Joaquim. A Caterina diz ainda, Zita, quero ouvir esse vozeirão duas vezes. Ela quer mesmo muito ouvir-te. O Nuno José também lhe pede para mandar em música. O Casemiro Jorge diz, é isso mesmo, meninos, parabéns. Obrigada. Zé Bide, boa noite, Carninho. Boa noite. Felicidades à banda magna, também são os votos da Zé Bide. O André Moreira diz também, Casemiro tem que cantar. Quem é o Casemiro que levanta o dedo? É o Casemiro. Felipe Casemiro. Felipe Casemiro. O Joaquim Nogueira envia as boas noites para a Malta. Portanto, amigos ouvintes que estão por aí na nossa companhia, podem continuar a enviar os vossos comentários, que eles ficarão no Facebook e depois todos os membros da banda, eu próprio e o Bruno Carninho também iremos lá responder a algumas questões que sejam feitas. Com certeza, obrigado, Jorge. Obrigado. De nada. Muito obrigado a quem nos está a enviar mensagens pelo Facebook. É sempre importante saber o que é que vocês pensam aí do outro lado. Ok, íamos agora então aqui passar ao Filipe. Filipe, uma mensagem para o pessoal? Ora, antes de mais, além de agradecer às pessoas que estão a assistir, queria também agradecer à Malta, ao restante pessoal da banda, ao restante vocalistas, à banda, aos técnicos, ao PT e à Juliana. E pronto, é isso. A gente vê-se aí numa festa próxima. Deus queira que a gente nos deixem tocar. O que a gente quer. E eles também. Com certeza que sim. Vamos pensar positivo. Isto são frases e nem vale a pena falar nisso. Quanto mais se fala nas coisas, pior. Araújo, chuta aí. É a junção deles e provavelmente as meninas também vão dizer o mesmo. É agradecer a toda a estrutura da empresa. Em especial ao Paulo e à Juliana, que são as pessoas que sacrificam e sacrificam a própria vida para que isto seja uma realidade. Agradecer também a todos os empresários. Agradecer a todas as comissões de festas. Já agora, deixa-me interromper. Isso é uma coisa que é importante também. Porque às vezes esquece-se sempre dessa parte. Das comissões de festa, obviamente. Mas também dos empresários. Que às vezes são os chamados mal amados, não é? Porque o empresário X e Y... É pá, mas nós precisamos deles e eles precisam de nós. Sim, e toda a gente é bem-vinda ao mundo dos bairros, desde que seja para trabalhar de forma honesta. E portanto, eles também merecem o nosso lugar. Como em todas as profissões, já há pessoas boas e pessoas ruins. Mas empresários, comissões de festas, o público no geral. E que participem nas festas, nas rumarias, que aproveitem. Porque isto é a tradição do nosso país e isso é muito importante. E não se pode fazer. São as nossas raízes. Minas, como é que é? Diana. Bem, fazendo as minhas palavras, também faço... Portanto, as dos colegas, não é? Neste caso, faço as minhas. Agradecer, portanto, à Juliana e ao Paulo, que são incansáveis conosco. E também um beijinho lá para casa, para todos os que nos seguem e acompanham. E ansiamos e expectamos muito o regresso. E sei que lá em casa também esperemos mesmo que isto seja para breve. E vai ser. E vai ser. E vai ser com toda a força, tenho a certeza. Eu espero bem que sim. E olha, daquilo que eu vi aqui hoje, eu quero ir ver esta banda ao vivo brevemente. Brevemente. Muito obrigado. Depois avisem-me, está bem? Se eu puder. Claro que sim. Mas marquem jantar. Tem que se ter bucha. Há bom português, não é? Sim, está. Vamos lá. Bem, quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Não vou repetir nada do que já foi dito. Mas também agradecer a toda a gente. Agradecer também pelo convite, claro. Agradecer a toda a gente que está lá em casa a ouvir-nos e a ver-nos. Pedir que tenham um bocadinho de paciência, porque nós também temos muita adrenalina acumulada, que queremos sair, queremos pisar o palco, queremos o público, queremos o calor do público. Por isso, nós também estamos a sofrer, entre aspas, não é? E ansiosos. E pronto, enquanto isso, sigam-nos nas nossas páginas, deixem os vossos comentários, porque nós estamos a trabalhar para vos dar um bom espetáculo e que tudo corra pelo melhor. E há de correr, com certeza. E a vocês que nos estão a ver lá em casa, ou a ouvir através da Rádio Mira, muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado a toda a banda Magma por estar aqui presente. Um grande abraço também ao resto do pessoal que não pôde vir. E nós voltaremos a ver se tudo correr bem e se nos deixarem daqui a 15 dias, que vamos ter também a banda aqui de perto, a banda Wave. Então, até lá. Obrigado a todos. E serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente, ligue já, 925-455-896, em Rádio Mira, em todo lugar, www.radiomira.pt. Freshmusica. Freshmusica. Escola de Artes e Instrumentos Musicais. Aprenda o seu instrumento favorito, dança e teatro, na sua Escola de Artes em Porto Mar. Atreve-te para experimentar. Primeira aula de experiência é gratuita. Contacte-nos pelo 231-452-897 ou pelo 91725-1888. E-mail freshmusica.gmail.com. Freshmusica. Atreve-te. Airson Audiovisuais. Em Euteiro, Tentulgal. Mais de 10 anos de experiência no setor dos eventos. Aluguei equipamentos de som, iluminação, LED wall e vídeo profissional. Trabalhamos com eventos estudantis, festas de municípios, fiz de ano, eventos desportivos, fãzones, entre outros. Contacte-nos no 830-222-e-mail. geral.airson.gmail.com. Airson. Criamos soluções. Projetamos o futuro. Sound from Hell. Em Amoreira da Gandã. Gravação em estúdio e exterior. Edição e masterização. Aluguer de backline. Reparações em instrumentos musicais. Com os contactos 986-93-005 e e-mail soundsfromhealthbusiness.gmail.com. Sounds from Hell. Rádio Mira. Maios e...